Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você já sabe bem que a chave para fazer a prosperidade financeira chegar em sua vida é encher a sua mente de pensamentos prósperos. E quando você ouvir esse áudio pelo menos uma única vez, você está substituindo pensamentos de escassez e dificuldades por pensamentos de prosperidade e riqueza. Eu tenho certeza absoluta que essa reprogramação irá te auxiliar de verdade. Agora, se você deseja uma mudança de mentalidade completa e destravar sua mente para o dinheiro de forma simples, rápida e praticamente automática, eu te convido a conhecer a nossa solução completa. O link está na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. em toda parte. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Eu agradeço ao universo. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. E atraio prosperidade de formas esperadas. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, serve mais. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Cinco, eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sete, quatro, ser rico é o meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Cinco, eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Cinco, dois, zero. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu me abro para a prosperidade ilimitada, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde à minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, quanto mais agradeço, quanto mais agradeço, quanto mais agradeço, quanto mais agradeço. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para muito. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Sente o meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que eu lhe pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 5, 2, 0, meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 7. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 8. Ser rico é o meu estado natural de ser. 9. Sou grato e muito feliz por isso. 7. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 9. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 9. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 10. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. 11. Eu faço 7. Trabalhar para 4. 11. A vida é maravilhosa. 12. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 12. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 13. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 14. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 14. Ser rico é meu estado natural de ser. 15. Sou grato e muito feliz por isso. 15. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 15. Eu faço 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 16. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 18. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 18. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 19. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 19. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 20. Ser rico é meu estado natural de ser. 21. Sou grato e muito feliz por isso. 21. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 22. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 21. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 23. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 24. A vida é maravilhosa. 24. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 25. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 26. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 27. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 27. Ser rico é meu estado natural de ser. 27. Sou grato e muito feliz por isso. 28. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 28. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 29. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 29. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 29. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 30. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 30. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 30. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 31. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 31. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 31. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 31. Ser rico é o meu estado natural de ser. 32. Sou grato e muito feliz por isso. 33. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 34. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 35. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 35. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 36. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 36. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 36. A vida é maravilhosa. 37. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 37. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 38. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 38. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 39. Ser rico é meu estado natural de ser. 39. Sou grato e muito feliz por isso. 40. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 40. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 40. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 41. Ser rico é meu estado natural de ser. 41. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 41. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 42. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 42. A vida é maravilhosa. 43. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 44. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 45. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 45. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 45. Ser rico é meu estado natural de ser. 46. Sou grato e muito feliz por isso. 46. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 47. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para a prosperidade. 47. Eu faço o dinheiro e trabalhar para mim. 48. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 48. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 49. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 49. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 50. A vida é maravilhosa. 50. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 51. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 51. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 51. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 52. Ser rico é o meu estado natural de ser. 53. Sou grato e muito feliz por isso. 53. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 54. Quanto mais agradeço, quanto mais surgem. 55. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 55. Eu me alinho com a energia da riqueza. 55. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 55. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 55. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 56. Eu passo o meu dinheiro trabalhar para mim. 56. A vida é maravilhosa. 57. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 57. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 57. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 58. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 58. Ser rico é meu estado natural de ser. 58. Sou grato e muito feliz por isso. 59. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, 59. Proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 59. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para ganhar dinheiro com facilidade. 59. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 60. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abertura. 61. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 61. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 61. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 62. A vida é maravilhosa. 62. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 62. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 63. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 63. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 64. Ser rico é o meu estado natural de ser. 64. Sou grato e muito feliz por isso. 64. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 65. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 65. Eu me alinho com a energia da riqueza. 65. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 65. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 65. A vida é maravilhosa. 65. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 66. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 66. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 66. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 67. Ser rico é o meu estado natural de ser. 67. Sou grato e muito feliz por isso. 67. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 67. Quanto mais agradeço, mais sou. 68. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 68. Eu me alinho com a energia da riqueza. 68. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 69. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 69. A vida é maravilhosa. 69. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 69. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 70. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 70. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 70. Ser rico é o meu estado natural de ser. 71. Sou grato e muito feliz por isso. 71. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 72. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 72. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 73. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 74. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 75. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 75. A vida é maravilhosa. 75. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 76. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 77. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 77. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 77. Ser rico é meu estado natural de ser. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 78. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 77. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 78. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 78. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 79. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 79. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 79. A vida é maravilhosa. 80. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 80. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 80. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 80. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 80. Ser rico é o meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 80. Quanto mais agradeço, mais sucesso. 80. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 80. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 80. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 80. A vida é maravilhosa. 80. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 80. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 80. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 80. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 80. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 2. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 3. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 5. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 7. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 10. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 10. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 10. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 11. Eu prefiro trabalhar para mim. A vida é maravilhosa. 11. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 11. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 12. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 12. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 13. Ser rico é o meu estado natural de ser. 13. Eu sou grato e muito feliz por isso. 14. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 15. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 15. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 16. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 17. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 17. A vida é maravilhosa. 17. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 17. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 18. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 18. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 19. Ser rico é o meu estado natural de ser. 19. Sou grato e muito feliz por isso. 20. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 21. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 21. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 22. Ser rico é o meu estado natural de ser. 22. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 23. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 24. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 25. A vida é maravilhosa. 25. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 26. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 27. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 28. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 28. Ser rico é o meu estado natural de ser. 29. Sou grato e muito feliz por isso. 29. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 30. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 30. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 30. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 31. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 31. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 31. A vida é maravilhosa. 32. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 32. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 33. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 34. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 35. Ser rico é o meu estado natural de ser. 35. Sou grato e muito feliz por isso. 36. E atraio prosperidade de formas esperadas. 36. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 37. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para o meu dinheiro trabalhar para mim. 37. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 37. Ser rico é o meu estado natural de ser. 38. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 38. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 39. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 39. A vida é maravilhosa. 40. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 41. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos. 41. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 41. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 42. Ser rico é meu estado natural de ser. 42. Sou grato e muito feliz por isso. 42. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades 42. Para ganhar dinheiro com facilidade. 43. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 44. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 45. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 45. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 45. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 46. Eu faço 7 trabalhar para 4. A vida é maravilhosa. 47. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 47. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 48. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 49. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 49. Ser rico é meu estado natural de ser. 49. Sou grato e muito feliz por isso. 50. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades 50. Para ganhar dinheiro com facilidade. 50. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 51. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 51. Ser rico é meu estado natural de ser. 51. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 51. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 52. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 52. A vida é maravilhosa. 53. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 53. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 54. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 54. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 55. Ser rico é meu estado natural de ser. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 55. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades 55. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 55. Ser rico é meu estado natural de ser. 55. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 55. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 56. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 56. A vida é maravilhosa. 56. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 57. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 58. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 58. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 58. Ser rico é meu estado natural de ser. 59. Sou grato e muito feliz por isso. 59. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades 59. Eu me abro para ganhar dinheiro com facilidade. 60. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 61. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 61. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 61. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 62. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 62. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 62. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 63. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 63. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 63. Ser rico é meu estado natural de ser. 64. Sou grato e muito feliz por isso. 64. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 64. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 65. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 65. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 65. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 66. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 66. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 66. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 66. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 66. Eu amo o dinheiro e tudo o que o dinheiro pode comprar. 67. Ser rico é meu estado natural de ser. 67. Sou grato e muito feliz por isso. 68. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 68. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 69. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 69. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 70. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 69. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 69. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 69. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 70. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 70. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 70. Ser rico é meu estado natural de ser. 71. Sou grato e muito feliz por isso. 71. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 71. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para a prosperidade. 72. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 72. Eu faço o dinheiro, trabalhar para trabalhar para mim. 72. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 72. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 73. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 73. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 74. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 75. A vida é maravilhosa. 75. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 74. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 75. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 75. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 75. Ser rico é o meu estado natural de ser. 76. Sou grato e muito feliz por isso. 76. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 76. Quanto mais agradeço, quanto mais sucesso. 77. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 77. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. 78. Me dá abundância. 77. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 78. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 79. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 79. A vida é maravilhosa. 79. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 79. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 79. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 80. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 80. Quanto mais agradeço, mais sucesso. 80. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 80. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 80. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 80. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 81. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 80. A vida é maravilhosa. 81. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 81. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 81. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 81. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 81. Ser rico é o meu estado natural de ser. 81. Sou grato e muito feliz por isso. 82. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 82. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 83. Eu me alinho com a energia da riqueza e da vida. 84. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 84. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 84. A vida é maravilhosa. 85. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 85. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 85. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 85. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 86. Ser rico é o meu estado natural de ser. 86. Sou grato e muito feliz por isso. 86. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 86. Quanto mais agradeço, quanto mais sou. 87. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 87. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 87. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 87. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 87. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 88. A vida é maravilhosa. 88. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 88. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 89. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 89. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 90. Ser rico é o meu estado natural de ser. 90. Sou grato e muito feliz por isso. 91. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 91. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 92. Eu me alinho com a energia da riqueza e do outro. 92. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 93. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 94. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 94. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 94. A vida é maravilhosa. 94. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 95. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 95. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 95. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 95. Ser rico é o meu estado natural de ser. 96. Sou grato e muito feliz por isso. 96. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 96. Quanto mais agradeço, mais sucesso. 97. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 96. Eu me alinho com a energia da riqueza e do outro. 97. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 97. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 97. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 98. A vida é maravilhosa. 99. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 99. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 99. Ser rico é o meu estado natural de ser. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 99. Quanto mais agradeço, mais sucesso. 99. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 99. Eu me alinho com a energia da riqueza e do outro. 99. Me dá abundância. 99. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 99. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 99. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 99. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é o meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Quanto mais agradeço, mais sucesso. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade e proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para tudo. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos. 100. Eu me sinto confiante em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Quanto mais agradeço, será mais. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu amo. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. Eu faço. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Quanto mais agradeço, mais surge. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grande. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 100. A vida é maravilhosa. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 100. Quanto mais agradeço, quanto mais agradeço, quanto mais eu agradeço, quanto mais eu agradeço. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para muito. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 100. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. O Universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro e com facilidade. 100. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 100. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. 100. Eu faço as oportunidades para ganhar dinheiro e o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 100. Eu passo o dinheiro trabalhar para mim. 100. Eu passo o dinheiro trabalhar para mim. 130. Eu faço as sustentabilidades, para trabalhar para mim. уже muito, gurka cada filha pré- UVP. 100. Eu passo o dinheiro trabalhar pela parte. 100. Eu passo o dinheiro trabalhando para mim. 90. Eu posso ganhar para mim. 700. Eu passo as luzes para trabalhar para mim. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa, eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu faço as oportunidades para ganhar dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para tudo. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, mais sou. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu atraio prosperidade de formas esperadas. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é um estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, mais sou. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Traio prosperidade de formas esperadas. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu traio prosperidade de formas esperadas. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, mais eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu traio prosperidade de formas esperadas. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu tenho mais oportunidades para ganhar dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a trabalhar para mim. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comigo. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade limitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Quanto mais pessoas a minha volta. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. E atraio prosperidade de formas esperadas. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu traio prosperidade de formas esperadas. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sete. Quanto mais somos quarenta. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, mais soube. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Sim. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Quanto mais agradeço, mais... Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Um, dois, seis, seis, zero. Meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Ser rico é o meu estado natural de ser. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu me abro para a prosperidade ilimitada que existe em toda a parte. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu amo o dinheiro e tudo o que ele pode comprar. Ser rico é o meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. O universo responde a minha mentalidade de prosperidade, proporcionando-me mais oportunidades para ganhar dinheiro com facilidade. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu me alinho com a energia da riqueza e da abundância. Eu amo o dinheiro e do YouTube. Obrigado.